Boa noite meus amigos, eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais uma edição do Todd News. Eu vou começar esse vídeo te contando uma curiosidade que você até pode saber já, beleza? O Messi encontrou com aquele fã brasileiro Igor Magalhães, que tem uma tatuagem enorme do craque do Barcelona, nas costas. Messi foi lá, trocou uma ideia com ele e assinou as costas do Igor. Eu achei muito legal esse gesto do Messi e é claro que o Igor eternizou essa assinatura, né? Já foi no estúdio de tatuagem e eternizou a assinatura do Messi para sempre na sua pele. O que tu achou aí desse gesto do craque Lionel Messi? Nesse vídeo eu vou te contar bastante coisa interessante, novo técnico do Inter, Flamengo interessado em Thiago Mendes, oferta do Manchester City por Harry Kane, Donnarumma já passou pelos exames médicos lá na equipe do Paris Saint-Germain. O vídeo tá muito top e então, sem mais enrolações, já sabe né? Solta a intro! Bora começar então falando sobre o novo técnico do Internacional, que é Diego Aguirre. O uruguaio que já havia sido anunciado no final de semana, hoje foi apresentado oficialmente pelo clube e deu sua primeira entrevista coletiva. Ele chega para substituir o espanhol Miguel Ángel Ramírez e assinou um contrato até o final de 2022. A Aguirre, que já teve uma passagem pelo Internacional em 2015, comentou que está muito feliz de estar de volta para casa. Se liga num trecho da coletiva, abre aspas. Estou muito feliz de voltar para casa, temos confiança nos atletas e sinto que nesse momento o Inter recupera sua identidade, que volte a ser um time de luta, garra, entrega total e para começar, obviamente que teremos que fazer um bom futebol. Fecha aspas. A Aguirre também comentou que quer montar um time protagonista e que o principal para ele é que a equipe se entregue durante os 90 minutos. O técnico comandará seu primeiro treino amanhã, terça-feira pela manhã e a sua estreia acontecerá na quinta-feira, às 7 horas, contra a Srapecoense, lá na Arena Condá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vi aí no final de semana, antes do anúncio de Diego Aguirre, que o nome de Lisca estava sendo ligado ao Internacional. Eu quero saber, na sua opinião aí, torcedor do Inter, tu curtiu a volta de Diego Aguirre? Você preferia que Lisca tivesse uma chance? Eu quero saber o que tu achou da contratação de Diego Aguirre. Coloque aí nos comentários. E o Flamengo, que perdeu o Gerson para o Olympique da Marsella, já mapeia o mercado em busca de um novo meio-campista. E o alvo da vez agora é Thiago Mendes, do Lyon. Inclusive, a equipe rubro-negra já tem o aval de Rogério Senne, que trabalhou com Thiago Mendes e jogou também com Thiago Mendes na época do São Paulo. O Flamengo já iniciou as conversas com o Lyon, mas vale a pena lembrar que, por enquanto, ela ainda está em estágio inicial. A ideia do Flamengo é trazer o jogador por empréstimo de um ano, com opção de compra no final do período. Mesmo com a chegada de Bruno Guimarães no Lyon e também Lucas Paquetá, o Thiago Mendes continua até que atuando bastante, tá? Na temporada passada, lá pelo Lyon, ele jogou 35 jogos e entrou 25 como titular. Agora a equipe vai analisar se vale a pena o empréstimo para a equipe do Flamengo, para ver, inclusive, se o jogador pode valorizar ainda mais para uma venda futura, tá? Eu quero saber, na sua opinião, torcedor flamenguista, tu quer ver Thiago Mendes chegando no lugar de Gerson? Eu vi muita gente comentando nas redes sociais que preferia ver Renato Augusto, que o Flamengo também está de olho, tá? Eu quero saber a sua opinião, coloque aí nos comentários. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e ser notificado sempre quando for saindo algum vídeo novo, tá? Eu quero te convidar a conhecer meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa em relação ao mundo do futebol e também eu tenho um canal de games e uma página de lives lá no Facebook. Eu vou deixar o link de tudo na descrição, vai lá conferir. Se tu curtir, eu te convido a me seguir, a estar inscrito lá e faz todas essas paradas, beleza? Só para dar aquele help. Agora, bora continuar nosso vídeo com aquele rolezinho pela Europa. E hoje pela manhã, o Gianluigi Donnarumma aproveitou a sua folga da seleção italiana para fazer os exames médicos para ser o novo jogador do Paris Saint-Germain. Ele fez isso em Roma, onde ficou após o jogo contra o país de Gales que aconteceu ontem. Lembrando que a Itália já está classificada para as oitavas de final, então hoje os jogadores ganharam uma folga. Donnarumma, que passou pelos exames, assinará contrato com o time francês até 2026 e seu salário chegará em torno de 12 milhões de euros anuais. Lembrando que o Paris Saint-Germain não gastou nada no negócio e o anúncio deve ser feito a qualquer momento. Pode ser feito hoje, amanhã, quarta-feira, eu não sei. O que a gente sabe é que Donnarumma já passou pelos exames e é jogador do Paris Saint-Germain. Com certeza é uma ótima contratação, ainda mais porque o cara vem de graça, né? Juventus estava de olho, Barcelona estava de olho, várias outras equipes, mas o PSG foi lá, ofereceu muito mais bufunfa e contratou Donnarumma. E o jornal Gazeta del Esporte publicou que José Mourinho quer se reencontrar com Sérgio Ramos e já indicou sua contratação para o presidente da Roma. O espanhol de 35 anos na semana passada terminou seu contrato com o Real Madrid e agora está em busca de um novo clube. Mourinho espera convencer Sérgio Ramos a vir para a Itália devido à vantajosa situação fiscal que tem no país. Lembrando que também na briga pelo jogador tem Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Chelsea. Sinceramente, eu acho impossível o Sérgio Ramos assinar contrato com a Roma. A Roma não vai disputar a Liga dos Campeões, faz um milhão de ano que não disputa título nenhum e eu duvido muito, tá? O Sevilla fez oferta e o Sérgio Ramos já falou que para o Sevilla ele não vai, pelo menos nesse momento. Ele quer um time grande, um time que dispute título nacional e título da Liga dos Campeões. Então temos aí, hoje em dia, City, Chelsea, United e Paris Saint-Germain. São os quatro mais fortes na briga e eu acho que ele vai ficar entre esses quatro, tá? Já foi falado que a preferência dele no momento é o Paris Saint-Germain, mas não tem nenhuma negociação avançada. Só que em relação a Roma, eu acho bem difícil, praticamente impossível. Você acha aí que tem alguma chance de Sérgio Ramos ir lá jogar na Roma? Eu quero saber a sua opinião, coloca nos comentários! E o jornalista Fabrício Romano, especializado no mercado de transferências, abalou hoje a internet. Ele publicou que o Manchester City fez uma proposta oficial à equipe do Tottenham pelo atacante Harry Kane. E ela seria no valor de 100 milhões de libras. Ou seja, aqui no Brasil, daria cerca de 700 milhões de reais. O atacante já manifestou seu desejo indo embora do Tottenham para conseguir disputar a Liga dos Campeões e também conquistar títulos. E ele e seu staff estão fazendo uma pressão enorme em cima do presidente Daniel Levi para que ele seja vendido o quanto antes. E a equipe do City também agora está fazendo uma pressão muito forte oferecendo essa grana. O jornalista Fabrício Romano publicou também que além dos 100 milhões de libras, o City também estaria disposto a incluir um jogador no negócio. E colocou três opções, Gabriel Jesus, Laporte e Raheem Sterling. Harry Kane fez uma última temporada absurda. Ele foi artilheiro e também líder de assistências na Premier League. O cara é um monstro, está jogando muita bola com 27 anos. E ele falou que não aguenta mais ficar no Tottenham porque ele quer um time que dispute títulos. E ele não está errado, né galera? Cada vez mais está ficando velho, tem que realmente ir em busca dos sonhos. Ele quer ganhar uma Liga dos Campeões, quer ser campeão nacional, ganhar uma Premier League. Ele já falou que o desejo dele é continuar no campeonato inglês. O presidente do Tottenham, Daniel Levi, falou que não queria vender para um rival, mas não tem muito o que fazer. A oferta é muito boa, 100 milhões de libras. E mais um jogador, temos Sterling, Laporte e Gabriel Jesus, que são três opções muito boas. Se eu fosse o Daniel Levi, eu traria o Sterling ou o Gabriel Jesus, porque eles seriam reposições para o ataque. E seria bem interessante ver algum deles jogando por lá, tá? Eu quero saber a sua opinião em relação a essa proposta. Você acha que é vantajosa para a equipe do Tottenham? E na sua opinião, qual dos três jogadores você escolheria para ser incluído? Gabriel Jesus, Laporte ou então Sterling? Coloca nos comentários. Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto galera, valeu, boa noite para todo mundo. Falou!